Urgente aqui no BG, ó. Corpo de Bombeiros registra incêndio em um apartamento no bairro Ilha dos Araújos. Nossa equipe ao vivo no local da ocorrência, o Lucas Alves vai chegar pra contar pra gente qual a avenida ou rua que você está aí, ô Lucas, por favor. Ei, Nico, nós estamos na avenida Piracicaba, aqui na Ilha dos Araújos. Boa tarde pra você e pra quem nos acompanha no Balanço Geral. Bom, nós viemos aqui com este chamado que houve do incêndio nesta casa. Na verdade, é uma casa aqui da avenida Piracicaba. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio teria iniciado, como a suspeita que ele teria iniciado o incêndio, a partir de um curto circuito, mas carece de perícia. Uma testemunha, uma vizinha aqui da residência, contou pra nossa equipe que ouviu um estouro, que assustou bastante os moradores do entorno da residência. O incêndio não foi considerado de grande proporção, inclusive agora, neste momento, já está controlado e o Corpo de Bombeiros nem permanece mais aqui na avenida. Já terminaram os trabalhos e o incêndio já foi controlado. Nós conversamos com o aspirante, Daniel Paz, ele disse que provavelmente o incêndio pode ter iniciado por um curto circuito. Uma testemunha disse que na casa moram duas crianças, um homem e uma senhora. Na hora que a gente chegou, essa senhora, inclusive, estava consternada, estava assustada com o incêndio, estava sendo amparada pelos vizinhos aqui do entorno. O SAMU também foi acionado pra prestar atendimento pra ela e ela não chegou até ser conduzida para o hospital, sendo atendida aqui mesmo e apoiada pelos vizinhos. Ela foi levada para a casa de uma vizinha. Não precisou ser conduzida ao hospital pelo serviço de atendimento de móveis de urgência. O aspirante também comentou que a casa ficou cheia de fumaça por causa do incêndio, apesar de o incêndio ter sido só em um cômodo. O cômodo era como se fosse um depósito, segundo o aspirante, onde a família guarda alguns pertences da residência. Muitos de nós temos esse cômodo dentro de nossas casas também, mas que não se alastrou em outros locais. A fumaça tomou conta da casa e, por isso, portas e janelas precisaram ser abertas na residência. E a orientação do Corpo de Bombeiros é que os familiares voltem para a residência por volta de uma hora, uma hora e meia, depois que as fumaças se dispersarem. Eu volto com você, Nicoméde. A gente deixa a imagem na tela e bebê. Obrigado, viu, Lucas? Chama atenção, né, gente? A gente fica assustado, por isso que estamos colocando aí até como urgência, né? Porque o fogo tem a vizinhança, né? Imagina se aquilo ali alastra e sai invadindo aí as residências vizinhas, né? É só a perícia que consegue depois apontar a causa de onde que originou esse fogo. Mas quando o bombeiro consegue chegar, a gente vê ali o caminhão no momento em que ele está fazendo lá o que eles chamam de rescaldo lá, né? Apagando fogo, é uma equipe... Pode ver que tem um bombeiro com a roupa lá tradicional, aquela roupa laranja, mas aquela roupa ao lado lá já é uma roupa completamente específica para esse tipo de situação, né? É o uniforme anti-chamas, né? Aí tem um capacete que é colocado. Coloca até uma... Aquele... Como chama aquele recipiente que carrega oxigênio? É um balão, né? Chama de balão, cilindro, cilindro. Fugiu essa palavra aqui, acredita? Cilindro. Aí coloca um cilindro de oxigênio. Primeiro tem que jogar o fogo para amenizar, né? A intensidade de calor dentro do ambiente, para depois jogar água. Água. Água para resfriar. Joga fogo não. A bombeira vai chegar e jogar fogo. Não, aí eu falei errado, aí. Joga água. Aquele carro ali não carrega fogo, não. Carrega água. Se eu falei fogo, eu falei errado. Joga água para resfriar ali todo o ambiente. E aí depois, então, o bombeiro entra lá e... Aí vai vendo. Primeira coisa, vê se tem alguma vítima, algum ser humano, algum animal. Não tem. Opa! Agora vamos minimizar aqui as perdas materiais. Depois vamos olhar as questões estruturais. E por aí vai. É assim que é o trabalho do bombeiro. Mas pelo que o Lucas informou, né, ô retaguarda, está tudo ok. Uma pessoa foi socorrida ao hospital, né? Foi socorrida ao hospital. Tomara que não tenha ferimentos graves, né? Nem graves, porque um ferimento decorrente de calor ou de fogo, olha, ele gera queimaduras. Ele primeiro, segundo, terceiro grau, as coisas graves, né? Até para marcar a pessoa. Vida eterna, né? Vida eterna, né? Mas que bom que está tudo já dominado, né? Como bem disse o Lucas. A gente agradece a retaguarda aí. É a equipe da TV Leste, o jornalismo, em cima, né? Em cima do fato. Obrigado, Lucas! Segurei você um pouquinho aqui, meu amigão. Porque a imagem era importante a gente falar que está tudo controlado aí na ilha dos Araújos. Obrigado, meu amigo. Depois você volta aqui. Lucas! Lucas está em cima lá, né?